Para, para, para essa porra Com uma radicão vem o vacilão de bobeira no movimento Sei que tá mancando, a massa tá sacando Tamo ligado no procedimento, simpático ou bruto Não é do justo porque é dos irmãos e desfaz Errado vira certo, se acha esperto Só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio, o proceder se mostra no dia a dia Raca ousada, a simpatia já tá virando Epidemia, eu falei uma vez Eu tô bolado e novamente vou falar Para curar safado é bom tá ligado, vacina Bala de H Por isso que eu digo cuidado comigo, meu bom de bolado é um perigo Comédia fudido, garoto metido A cartuchera de bandida Por quê? Eu vou te dizer Ele vive na sombra do patrão A grada vagabundo é sua profissão O fundo de ganância e a missão Simpatia, comédia, vacilação Vivi na sombra do patrão A grada vagabundo é sua profissão O fundo de ganância e a missão Simpatia, comédia, vacilação Ô simpático Para de fomacar Ô simpático Para de fomacar Para Ô simpático Para de fomacar Ô simpático Para de fomacar Humildemente, humildemente, humildemente comigo Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Diga violência não Ei, bate na palma da... Geral Bate na palma da mão, bate na palma da mão, diga violência não Humilde, 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 humilde Essa parada